Olá jovens, mais uma Octofeira do Comunismo Brasileiro E estamos aqui, começando mais um REACT Hoje teremos chicória Hoje teremos couve de bruxelas Cipá Teremos rúcula Não sei, não sei dizer porquê Porque eu acho que é super alface Porque é o Luba com o Jean Lucas Vai estar falando de vagas arrombadas Porém, o tópico é gimaço Que é precarização do trabalho Então vamos descobrir ao longo do vídeo Eu não vi o vídeo ainda Então, sei lá Vou descobrir junto com vocês Quando eu coloquei o vídeo, eu não tinha reparado um pequeno detalhe Que o vídeo tem 30 minutos Se eu me conheço Um vídeo de 30 minutos comigo reagindo Tem entre 6 e 8 horas de REACT em média Então, vamos ver até onde que a gente vai Qualquer coisa, se a gente tiver muito repetitivo no tópico A gente faz um pedaço E a gente deixa por isso mesmo Por quê? Porque vai chegar um momento Em que vagas arrombadas serão vagas arrombadas Vai chegar algum momento em que nós vamos estar dando um loop Em vagas arrombadas aqui Então, vejamos até onde que nós vamos chegar Agradecer de antemão o Luba Que não vai dar strike no tio Obrigado Luba Por me deixar a reagir ao seu vídeo Inclusive, nós nem trisca Porque Eu fui ver Me mandaram e tal Eu fui ver E falei, cara O Luba eu sei que é grande Quão grande é o Luba? O maluco tem 8 bilhões de trilhões de seguidores Como que ele tem 8 bilhões de seguidores Se no Brasil só tem 2 milhões de pessoas? Não sabemos Mas vamos ver o que acontece Tudo bem? Eu sou o Luba E eu sou o Gianluca Uau 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 Tia, você sabe o que vamos gravar hoje? Quartas Redd Brincadeira, não, eu chutei Eu não sei Só tinha duas opções Ou Quartas Redd ou Oxi O ser humano na internet Onde avaliamos as publicações mais bizarras, estranhas e constrangedoras É Oxi? É Oxi? É Oxi Tinha que ter vontade de gravar esse vídeo Ah, eu adoro Oxi Acho que eu quero gravar em pé sim Eu também, tô achando a gente meio sem energia Você não tá sentindo? É, é muito parado Olha como muda, olha como muda Não, a mesa tá subindo O pessoal tá acompanhando junto ou não, né? Claro que não Olha, gente Não, olha como... Acho que eu vou cortar isso aqui do vídeo Isso aqui é entretenimento puro A mesa sobe A mesa sobe O cara tem uma mesa que sobe É isso mesmo, cara? Ele tem uma mesa que sobe, cara Caralho, mano Caralho, cara Isso existe Ei, amor A mesa dele sobe Vem cá pra você ver isso Não, olha isso Olha isso É um vídeo sobre vagas arrombadas Do Luba Oxi O ser humano na internet Onde avaliamos as publicações mais bizarras, estranhas e constrangedoras Aí ele fala assim Ah, nós estamos sem energia Vamos gravar em pé Ah, amigo Acho que eu quero gravar em pé assim Eu também, tô achando a gente meio sem energia Você não tá sentindo? É, muito parado Olha como muda Muito parado A mesa tá subindo O pessoal tá acompanhando junto ou não, né? Claro que não Olha, gente Não, olha como eu vou cortar isso aqui do vídeo Isso aqui é entretenimento puro Olha só Olha a energia Já melhorou, já melhorou Nosso clima mudou Alto astral, 2023 Sentado não pode gravar sentado não Que isso É isso mesmo A mesa do cara sobe O dia que a gente, né? É porque assim Luba Eu falei assim Porra, o Luba é grande Eu vou ver quantos seguidores que o Luba tem 8 bilhões e 76 8,76 milhões Sério? Sério Só tem 2 milhões de pessoas no Brasil É impossível Ele com certeza comprou isso É tudo indiano e paquistanês Mas sim, no YouTube Então, assim Com 8 milhões e 76 mil seguidores A gente comprou a mesa dessa Tá bom? Vou jogar na mega com o bolo hoje É Não sei Eu não sei se ganharam ontem Gente, vocês estão sabendo da mega? A mega acumulou ontem Pra gente jogar Tem que jogar Tem que jogar É, é isso E aí, imagina Você tá trabalhando E aí, você tá trabalhando E aí, você tá sem energia E aí, eu subo sua mesa de propósito Vamos trabalhar em pé Vamos trabalhar em pé Você entendeu? Vai ser muito bom Vai ser muito bom Assim que a gente Assim que a gente bater Assim que a gente bater 8 milhões e 76 mil A gente promete Uma mesa de trabalho Conjugada que sobe Conjugada ainda É, é isso Ok, desculpa Manda a Cris fazer A mesa Desculpa Não atrapalhou nada não Viu? Foi tudo bem lá com os meninos? Então tá Beijo gigante Infinito Vai lá, Pepe Vai com a mãe Pepe não quis ir não É agora que eu falei que não quis ir Jovens Eu também vou deixar isso aqui no vídeo Sabe por quê? Porque isso é entretenimento puro Né? Então, assim Está a dinâmica dos dois lá Está a nossa dinâmica aqui Momento família Entretenimento puro Voltemos ao vídeo Sobre qual vai ser esse hoje? Eu ainda tô abismado com a mesa, cara Onde avaliamos as publicações Mais bizarras, estranhas e constrangedoras De... Ser humano E animais Teste planeta Muito bem, Jean-Luc Muito bom, muito bom E hoje Eu tenho aqui um conteúdo preparado De... De... O título que eu tenho é Vagas Arrombadas Se eu não me engano O Cauê Moura gravou um vídeo De vagas arrombadas Gente, não sei se vocês sabiam Pessoal do Vagas Arrombadas Né? Que... Se eu não me engano Começou no Facebook, cara Eu lembro deles do Facebook Eu não sei se eles migraram Do Facebook Ou para o Facebook Mas eu acho que começou no Facebook Então eu vou falar isso Com muita certeza Que aí parece que é ciência Né? É... Eles foram processados, cara Várias vezes Né? Por conta de expor As vagas arrombadas E eles ganharam o processo Então chupa haters Tá? Porque... Você não pode, cara Meter em público Um bagulho absurdo E achar que ele não é público Sabe? Né? Então... Fica a dica Né? Parabéns a eles que ganharam E parabéns a nós também Porque em última instância Se o Vagas Arrombadas Continua existindo E a gente pode fazer a crítica Das vagas arrombadas Das vagas arrombadas Quem ganhou Fomos nós Né? Fomos nós que ganhamos É... Gente, só pra avisar Mais uma coisa aqui É... Eu tô fechando O formulário Tá? Vocês são lindos Vocês são maravilhosos E vocês compram livro Para um caralho Então... É... Eu vou fechar Este formulário Agora para respostas Porque senão Eu não vou ter livro Pra mandar pras pessoas E eu preciso de Ter os livros Pra poder É... Mandar os livros Mas vocês podem ficar tranquilos Porque eu sou burro Né? E eu tenho muita dificuldade De fechar o formulário Porque eu esqueci Aonde que fecha o formulário Então Eu tô correndo aqui Loucamente Pra ver Aonde que eu fecho Achei Tá? E fechei o formulário O formulário não aceita Mais resposta Por enquanto As pós-vendas Do senhor Grover Fur Estão acabadas Não posso deixar Até o fim da live Porque não vai ter livro Pras pessoas Tá? Então Quem comprou Comprou Quem comprou Quem não comprou Tem que esperar Por quê? Sempre tem quebra, gente Sempre tem alguém Que preenche Não paga Alguém que desiste Pede pra devolver Então Vai ter quebra Fiquem tranquilos Na segunda-feira Da semana que vem Depois que eu enviar tudo E eu ver quantos Tiverem sobrado Aí Eu abo de novo E aviso Sempre tem quebra, gente A quebra costuma ser Inclusive De 15% A 20% Então Fiquem tranquilos Porque com certeza Vai ter quebra E quem não pegou Agora Pegará Na semana que vem Vai ter reimpressão Sei lá Um dia Talvez Quem sabe Voltemos ao vídeo Basicamente O que eu sei É que são Pessoas oferecendo Um emprego Claramente Ruim Ou não apropriado Empregadores Explorando as pessoas Nada novo Sobre o que é Obrigado, Jean-Luc E é por isso Que todos te amam Tá É por isso Que Quando O Jean-Luc Está em casa E a mãe dele Vira pra ele E fala assim Jean-Luc Mamãe te ama Ele sai Fazendo a egípcia E fala E quem não ama Darling É por isso É por isso Porque O camarada Jean-Luc Né Sabe muito bem O que é A exploração Do trabalho Entendeu nada novo Sobre o sol É isso Bora lá É isso Bora lá Então Roda a vinheta Vinheta Tá gostando Da minha animação Adorei Bem, eu até Agora estou me divertindo horrores Empregadas domésticas E babás SP Tá bom Tá Vaga para babá Número, número Leia com atenção Número, número É a hashtag Que é usada Para colocar números Depois Procura 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 Tá mandando Tu procurar Vai procurar Ela está contratando Procura tu Procurar e vós Né Isso é imperativo Isso é imperativo Quem para procurar babá Adorei Procura uma babá Para cuidar de duas crianças Carls e Varls De nove E doze anos Respectivamente Pior idade Amigo Eu gosto do Respectivamente Né Para você não achar Que a criança Tem ao mesmo tempo Duas idades Isso ajuda muito Eu acho que a idade É difícil Não, eu acho que a pior idade De um filho Que você tem É do zero A oitenta Piadinhas afora Não sei se nenhum Dos dois é pai Mas eu sou Né Então Eu vou falar com vocês Gente Né É A idade Mais Difícil Tá Vão ser Zero a dois Qual que é o problema De zero a dois Beber é uma beleza É uma maravilha Dorme dezoito horas por dia Mas você tem que tomar muito cuidado Com ele Porque o bicho é feio de cristal E qualquer coisa explode Depois quando começa a andar É cansativo pra caralho Porque o bicho é pequeno E você tem que encurvar as costas Pra ficar andando atrás do menino E o menino cai pra frente De tudo quanto é jeito De zero a dois O cognitivo Tá lá embaixo Tá Então tem dificuldade de entender Beleza Dois a quatro Dois a quatro Nós temos o maravilhoso Terrible twos Né Os terríveis dois Né Por quê? Porque aí o cognitivo aumenta Mas o menino não sabe lidar com frustração Não sabe lidar com negativa Não sabe lidar com as coisas E aí é foda Tá De quatro em diante Facilita horrores Por quê? Porque entende as coisas Entende comando E quando dói Aponta e fala Está doendo aqui Eu tenho muita sorte Menino Tomás Já tá nessa fase Mesmo eu tenho três Então Lucros Tá De quatro em diante Até agora Vem sendo Show Vem sendo Tranquilaço Adolescência Aborrecência Não sei Nunca vivi Vejamos Cenas do próximo capítulo Ou seja Não tenha um filho Galera É isso Que a gente precisa nem de babá Entendeu? Chega Horário de segunda a sexta Das doze às vinte Oito horas Sim Ok As crianças chegam da escola Por volta das treze A pessoa será responsável por Servir o almoço a elas Às vezes será preciso Preparar a comida também Ela não é só servir Vai ter A vaga já não é só de babá A vaga é de babá E cozinheira Por enquanto nós temos duas vagas Cozinhar também Não é só uma babá Ela quer uma cozinheira Já virou uma cozinheira Beleza Então ter alguns Dotes culinários É diferencial Bom se você quer alguém com uma Dote diferencial Vai ter que pagar uma figura diferencial Desculpa gente A quinta série que habita em mim Saúda a quinta série que habita em vocês Vocês conseguem ouvir a frase Se você quer alguém com um dote especial Você vai ter que pagar Sem rir um pouco por dentro Porque eu não consigo Eu não consigo Eu peço desculpas aqui Tá Mas eu não consigo ouvir a frase Se você quer alguém com um dote especial Vai te custar dinheiro Desculpa Desculpa Tá Vocês estão pensando aí Como eu vim parar aqui Eu tenho apenas seis anos de idade É a internet Primeiro que assim Não é um dote diferencial Se ela quer que faça comida Ela precisa disso Então tipo Não é um diferencial A pessoa precisa saber cozinhar Não é um extra É tipo Ela já vai precisar Mas se eu coloco Como um dote diferencial Eu não preciso de pagar Né É óbvio que Camarada Jean Lucas Sabe disso Né Mas Por que que você coloca esse tipo de coisa Porque aí você mete essa fraseologia É um dote especial Que aí você vira e fala pra pessoa assim Ah estou te contratando com um babá Mas vi no seu currículo Que você colocou Que você sabe cozinhar também Tá Então excepcionalmente De segunda a segunda Você vai cozinhar Todos os dias Você continua sendo pago Só pra ser babá Essa veia Já me irritou Essa mulher já me incomodou Ah vai Eu e meu marido Chegamos às 18h19 Então o jantar delas É por minha conta Ah agora facilitou muito o serviço Né Além do jantar Consideramos O jantar dela É por minha conta Mas se você puder fazer Um pouquinho mais de comida No almoço Pra sobrar pro jantar É um diferencial Que a mãe também alimenta No café da manhã Sim Já tá fazendo muita coisa É nossa que difícil Pelos filhos A babá cuidará do banho Organização dos brinquedos E etc Após a minha chegada Ah Tá tudo bem Até aí É que assim Tirando o negócio Doce culinária Eu achei que por enquanto Tá ok Mas agora Requisito primordial Primordial Inglês fluente Mano Mano Requisito primordial Requisito primordial É nome de banda de black metal Da cena brasileira Requisito primordial A horda satânica Requisito primordial Está requisitando Primordiariamente Desde os tempos mais soturnos O próprio satanás O próprio lúcifer encarnado Bicho Requisito primordial Inglês fluente Necessário Tófell Yelts Ou Cambridge Tófell Yelts Ou Cambridge Primordial requisitation Que isso gente Mas pra que Seu filho é americano Não tô entendendo O filho dele é americano As crianças americanas Não sei Necessário Tófell Que isso gente Yelts Ou Cambridge Gente eu amei Tu tem Tófell Não Porra amei Tu tem Tófell Não Será que é isso Tófell 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 De proficiência De inglês Que tu faz Pra entrar Numa universidade Dos Estados Unidos Gente mas eu não O homem já explicou Não tem que explicar São provas de proficiência Tófell Yelts Ou Cambridge São provas De proficiência Algumas de inglês Estadunidense Outros de inglês britânico Não tenho nem Eu não tenho nem Esse CAI básico Eu tô sendo informado No colégio Que isso gente A Babá também Ficará a cargo De ensinar inglês Caralho A Babá Barra Cozinheira Barra Pedagoga Bilíngue Tá Babá Barra Cozinheira Barra Pedagoga Bilíngue Tá Os bebês Cozinheira Babá Professora De inglês Exato Eles já saíram Professora de inglês Não meu amigo Ela tá organizando Isso e ainda vai ter Que fazer de forma Lúdica Essa mulher É uma pedagoga Bilíngue Tá Do curso Do nível intermediário Bebês Nossa gente Então a pessoa Não vai se preocupar Em ensinar o Biabá Hã? Biabá Ensinar o Biabá Tipo Biabá O básico Beabá Bebê Bebê Biotônico Fontoura É isso Tá Beabá Do verbo To be a bay Vai ensinar To be a bay Pra criança Be a bay Bebê Biotônico Fontoura É isso que ela vai ter que ensinar Do básico Entendeu Tipo Beabá Pra criança Tipo assim Bem do início É uma expressão É uma expressão Você não conhece não? Não Gente É Beabá Deve ser carioca Será? Não sei SP Ah São Paulo É da empregadas domésticas Babás SP A expressão Beabá É muito usado Em Minas Gerais Eu agora fiquei Fiquei confuso Não é fora do Brasil Não? Beabá Não é uma expressão Comum não? É São Paulo também? Ok Ok Pois eles já Manjam Disso Aceitamos estrangeiros Nativos de países Vocês estão vendo A remuneração Com língua inglesa Remuneração Mil e duzentos Mil e duzentos reais Mais Mais vale Para você ser Cozinheira Babá Diarista Que você vai estar organizando tudo Né? Porque você não vai cozinhar essa porra E vai deixar a louça suja Né? Hummm Então Diarista Cozinheira Babá Pedagoga Bilíngue Mil e duzentos Limpo Não Gente Peraí A mulher quer Olha Eu preciso que você seja Cozinheira Professora de inglês Modelo Ventríloca Sabe Que você cuspa fogo E eu vou te pagar Mil do seu diário Tipo assim Gente Pelo amor de Deus Ah não Mas tem o vale transporte Também Aí fica E alimentação no local Vocês viram lá Alimentação no local Você vai poder comer a comida Que você mesmo cozinhou Gente Olha essa benesse Olha essa benesse Você vai poder comer a comida Que você cozinhou Né? O casal também é swinger E se a pessoa for aberta É um diferencial Porra, né? Porra Quer me comer Me leva pra jantar Vamos dançar um forró Primeiro Porra Bicho É de cair O botico De dentro Da bunda Né, cara? Aí sim É diferencial Né, porra? Nossa Meu Deus do céu Se tiver veículo próprio Negociamos o valor Incombustível Olha Não é Perceba Perceba Eu acho que o Tomás Que é um iogurte Gente Eu sei que vocês na internet Estão tendo dificuldade De ouvir ele gritando Tá? Eu acho que o Tomás Que é um iogurte Olha só Não é Se você tiver veículo próprio Pagamos a sua gasolina Se você tiver veículo próprio Negociaremos o desgaste Das peças do seu veículo Não 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 Ai, eu frio Não Se você tiver veículo próprio Negociamos o valor do vale Em combustível Mas você me traz essa nota Tá? Você me traz essa nota Cara, isso É assim Pra quem é de TI Isso é uma vaga de Dev Junior, né? Pra quem não sabe como é que funciona a TI O Dev Junior faz todo o trabalho do Dev Senior Mas Servir cafezinho Não dormir Não ter vida É o estagiário power Sabe? Ô, bicho É isso, cara Isso aqui É... A gente tá rindo A gente tá se divertindo O vídeo é super light Sabe? Mas porra, cara Isso aqui grita Grita O que é o capitalismo tardio Primeiro A gente tira Todos os seus direitos Depois a gente tira mais Na volta a gente tira o resto Alimentação Ano local Contratação por meio Caralho Caralho Contratação por MEI MEI é empreendedor, porra Micro empreendedor individual Não fala inglês fluente Não tem Cambridge Não tem Tófilo CEO of MEI Tá? CEO of MEI Contratação por MEI O que é que isso significa? Férias? Ô, darling Licenças? De saúde? Licença maternidade? Ô, please Escravidão 2 Dos criadores de escravidão 1 Vem aí Escravidão 2 Carteira da pessoa, gente Ah, não Se não tiver Indico como previdenciar No caso Se você não tiver MEI Não tem problema Eu te ensino a fazer E a minha consultoria Será cobrada Do seu primeiro salário Desculpa Do primeiro salário Da sua empresa Bem-vindo Ao mundo Do empreendedimentos Empreendedimentos Vamos empreendedorar Por meios De empreendedimentos Pô, caralho Dona Regina Tá foda, né? O site Ela vai ser Referências São sempre bem-vindas Contato E currículo Por inbox O currículo Imagino Que na plataforma Láteas, né? Jeans Eu amei Que é vagas arrombadas É a página, né? É bem arrombada Essa vaga mesmo De uma nota De 0 a 10 Quão arrombada Tu achou essa vaga? Achei 7,5 7,5? Achei bem arrombada É, eu diria Entre 7,5 e 8 É que eu não vou dizer mais Porque, tipo assim Eu tenho certeza Que vai vir coisa pior Então eu já tô jogando Num nível assim Que eu sei que vem coisa pior Por aí O homem sabe tudo De entretenimento, gente O homem sabe tudo De entretenimento O Luba Não ia ter colocado A pior No começo do vídeo Talvez teria Porque ele Talvez estivesse pensando Na retenção Vamos analisar O SEO Do Luba Aqui agora Já que nós estamos Falando de CEOs Of MEI Por que não Falar de SEO? Vamos analisar O SEO Do Luba O que vocês acham? Se o Luba Colocou A pior no começo Pra manter Alto O engajamento No começo do vídeo Não acho que o homem Precisa disso Todo mundo no planeta Segue ele Vai piorar Vai piorar Sem ver aqui Eu já falo Vai piorar A expectativa do hoje É sempre lá embaixo Exatamente Mas já achei bem ruim Já essa Vou deixar tu ler a próxima Vou deixar tu ler a próxima Já me irritou Só esse começo Vocês viram o print? Não viram? Porque eu vi o print, cara Ele tá morrendo já, cara Ele já tá morrendo Vaga manobrista Com mandarim Manobrista Manobrista Com mandarim Ó velho Ó bicho Ó bicho Vaga De Manobrista Com Mandarim Tá O que que você vai estacionar? Cavalos Na guerra De Wu contra Wei Tá Na guerra dos três reinos É isso É vaga Pra estacionar cavalo Na guerra dos três reinos É isso que nós vamos fazer Aqui nós estamos agora em Romance of three kingdoms Né Nós estamos no romance Dos três reinos E o maluco vai estacionar cavalo Vaga para manobrista Mandarim fluente Ter experiência Não fumar Não ter vício alcoólico Salário Mil quatrocentos Banco de horas Manobrista Com mandarim Fluente Experiência Não pode fumar Não pode tomar Cajibrina Mil e quatrocentos Conto Banco de horas O que que o banco de horas Significa? Se você quiser trabalhar Trinta e duas horas por dia A gente deixa Depois a gente troca A ideia Tá Depois a gente troca Uma ideia Mandarim Ah Eu sou Manobrista Tenho Trinta anos De experiência Sou um Beato Mas meu mandarim É intermediário Avançado mesmo É o meu Cantonês E o meu Tibetano Hum Desculpa Fera Não aceitamos Lixo Na nossa vaga especial Interessados É que Quero ver Que ele fica conversando Por que que ele precisa Falar mandarim fluente A única coisa Que eu consigo Entender o porquê Que ele precisaria Aprender mandarim É porque é de um Local específico Onde tem muitas Pessoas chinesas Que usam o serviço É a única coisa Que passa na minha cabeça Mas ainda assim Eu acho que Agora Só fazer um parênteses Eu não achava Que tinha vaga de emprego Na OLX Caralho Verdade Eu não sabia Eu não sabia disso também Vaga de emprego Na OLX E gente Desculpa Cara Impediu o cara De fumar Impediu o cara De beber Socialmente Já Vai se fuder Meu irmão Vai se fuder Cara Bicho Se o cara Fala mandarim fluente E tá disposto A ficar Manobrando o carro Por 1400 Conto por mês Eu espero Que ele esteja bêbado Tá Eu desejo Que ele esteja bêbado Meu Deus Eu não tinha percebido Não OLX OLX não é o desapega Desapega É Que vem de coisa Vem de produto Tu já viu minha propaganda Não? Você desapega Da sua dignidade Ao aceitar A vaga De mandar Influente Pra manobrar carro Por 1400 Velho Primeira coisa Cara De coração Cara Você pagar 1400 Pro cara Que manobra carro Já é um crime Já é um crime Tá Manobrista Manobrista Trabalha Pra caralho Não pode Ter uma vírgula Errada Não pode Encostar A porra Em lugar Nenhum Né Desapega Desapega Da CLT Calma aí Que minha luz Está Flickering Tá É isso que dá Né Meter Os ring light De 15 conto A luz Fica piscando Mas é bom Dá um clima de boate Saco Amigo Amor O LX está dizendo Que todo mundo Tem alguma coisa Pra vender Ah chega o papinho Papinho Olha lá Olha lá Olha você E o Castanhari Ah não Olha pra mim Olha pra mim Olha eu ali Anuncia no aplicativo Do LX Você fecha negócio De Só não pede Gente eu amei Sabia que eu tive que Aprender mandarim Pra fazer Exatamente isso Ai ai Mas foi meio óbvio É piada Cara mandarim fluente Eu gostei disso aqui Não ter vício alcoólico E banco de horas Banco de horas É a maior mentira Que existe Obrigado Obrigado Banco de horas É o seu pai Te levando No dentista E falando Que na volta Passa na Disney Seu dentista Fica em Osasco Tá Isso é banco de horas Na volta Filhão A gente passa Na Disney Mas pai O dentista Não é em Osasco Só sonhos Agora Só sonhos Porque tipo assim Tu trabalha a mais Pra mim O que eu deveria pagar Hora extra E tu não vai receber Esse banco de horas De férias Quando tu quiser Eu tenho uma teoria De que assim Quando você pede Que a pessoa tenha Fluência numa língua Fluência Você já não pode Pagar pra ela Não falar de R$1.400 Porque você já Mamãe te ama Jean-Luc E quem não ama Darling Mais uma vez Camarada Jean Está coberto Pela razão Obrigado Banco de horas Irmão Vírgula É o meu pau Na tua mão Olha só Isso é vaga Pra imigrante Precarizado Isso é vaga De imigrante Precarizado Essa vaga Deve ser em São Paulo E aí os caras Vão pegar alguém Da comunidade Pra precarizar ele E se perigar O cara ainda vai Trabalhar o dia inteiro E estacionar Essas porra Desses carros À noite Você já está pedindo Um negócio Que é complexo Minha opinião Ainda mais em mandarim Ainda mais em mandarim E uma outra coisa O cara Ele não podia só saber Um mandarim básico Um intermediário Precisa ser fluente Eu acho que não tinha necessidade Entendeu? De você pedir um Nelmo de pesquisa Ainda mais pra quem Não se falaram desse E ainda se meteram Na vida pessoal do homem Não pode fumar Não pode beber Não, ter vício alcoólico O relógio quebrado Jovens Também acerta duas vezes por dia Eu vou citar Winston Churchill Me mostra um homem sem vício Eu te mostro um homem sem virtudes Vou até acender um cigarro Amigo, não fumar Não, não, não Não fumar, tudo bem O que eu quero dizer É não ter vício alcoólico Não, ser um alcoólatra Amigo, você Vamos lá Vamos lá Você é manobrista Aí eu viro pra você E falo assim Mano Mano Tenta não fumar Pedra Dentro do carro Enquanto você dirige Válido Me parece justo Meu irmão Você tá no seu Canto ali Meu irmão Foda-se 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 Sabe Se os caras quiserem juntar Comprar Caixa d'água Da Cartisolite E meter Uma sauna De peiote Foda-se 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 Tá ligado Manobrisa É isso No socialismo Nós teremos o manobrisa Tudo que você vai ter Vai ter que ser fluente Em polidrogas Tá tudo bem Gente mas isso aqui é o que É uma redação do Enem Ou é um negócio de emprego Eu não sei Foi traduzido de mandarim Inclusive Respeito Vaga Secretária do Lar Bicho Bicho Começa com o termo Secretária do Lar Você já sente o racismo estrutural Lá da casa do caralho? Tá ligado Só no termo Secretária do Lar E depois ainda vem um Desabafo Secretária do Lar Empregado de doméstica Sim India Nápoles Desabafo Boa tarde Estou em busca de uma Parceria De uma mão forte De uma secretária do Lar Para a minha residência Estou em busca de uma parceria Minha amiga Night Café Ford Internet Tinder Tá? Parceria Porra velho Parceria Tá procurando a parceira Minha irmã Vai pro Tinder Vai pro KCupid O caralho Parceria Sabe aqueles e-mail Que a gente recebe É que nem uma parceria A famosa Parceria Caracu Quem mandou o e-mail Entra com a cara Tipo de graça Todo mundo não sabe Palhaça Ridículo já com essa frase Vai Continua Que saiba limpar de verdade a casa Não só Passar um pano Que saiba Que saiba limpar Não Jean-Luc é espetacular Cara Puta que pariu Que saiba limpar de verdade a casa Que critério que vai ser esse né Sabe que critério que é esse gente É o critério inatingível Nada Nunca Estará bom o bastante Tudo será motivo Pra reprimenda E pra tirar uma graninha Aí por fora Tá Jean-Luc está aqui Oi camarada Vai lavar roupa de verdade Mesmo que Algumas peças Precisem ser na mão Mesmo que Algumas Peças Precisem Ser na mão Deixa eu contar um segredo aqui pra vocês O que vai acontecer Tá Esta senhora Gente As peças não é cueca Não As peças não vão ser isso Não Fica tranquilo Sabe quais vai ser as peças Que vai precisar lavar na mão Terno Terno Que custa 40 conto pra lavar na lavanderia Engomar camisa de bacana Que custa o olho do cu também pra fazer na rua Edredom que não cabe na porra da máquina Roupa de cama Vestir de seda Vestir de seda Essas porra Que a tia Em vez de levar num lugar E pagar 200 conto Pra fazer isso Tá Algumas peças vai ter que ser na mão Qual por exemplo A higienização do sofá De 12 lugares Estilo Luiz 14 Vai ser as merda dessa pra baixo Meu irmão Aquela é chatíssima Ou chatíssimo Só por causa desse texto Essa pessoa é insuportável Que tenha um bom repertório na cozinha Não precisa ser uma paola Obrigado Que tenha um bom repertório na cozinha Aqui Vocês tão vendo né Como é que vai ser o rolê né O serviço é aquele Básico Que poderia ser feito Por uma governanta Por três diaristas Por mais duas pessoas Numa lavanderia industrial E o que mais vier depois Só isso Muito obrigado pela referência Não precisa ser uma das chefes Mais renomadas do mundo Não precisa de tudo isso Meu Deus Uma estrela Michelin Tá bom gente Não precisa ter duas Tá Uma estrelinha Michelin Já tá de bom tamanho Tá E sendo muito sincero Se souber engomar direitinho E lavar em dredon Serve um curso do cordon bleu Tá Não precisa Não precisa nem da estrela Michelin Se fizer o resto todo Serve um curso do cordon bleu Mas não dá pra viver de arroz feijão E contra filé todo dia Realmente não dá Impossi Não dá pra viver de arroz feijão E contra filé todo dia O desabafo no país de 116 milhões de pessoas Sem segurança alimentar Contra filé velho Contra filé cara Tá Contra filé Nós não estamos falando de filé De fígado Né Nós não estamos falando Porra Vamos pegar aquele colchão duro ali Fazer um bifezinha rolecho Não Não dá pra viver de contra filé todo dia Às vezes vou querer escargos Impossível Viver com comida todos os dias A secretária do lar Ferá seu tempo Cada vez que eu ouço a frase Secretária do lar Eu morro um pouco por dentro Eu sei que um bebê foca É espancado até a morte Tempo de trabalho Mas residirá na minha casa Com folga a cada 15 dias Meu amigo Então a vaga é pra sequestro Seguido de síndrome de Estocolmo Tá A vaga é pra Escravidão 3 Escravidão 2 Era babá Chegamos na escravidão 3 Tá Sequestro Seguido de síndrome de Estocolmo Com escravidão Bicho Folga a cada 15 dias Duas folgas por mês Gente É que eu acho que às vezes é sacanagem Não é possível que seja sério Se você sentir o desconforto físico Não fui só eu, cara Meu Deus É uma nice senhora de engenho? Não tem negociação nisso Gente Eu ia rir disso Porque não tem negociação nisso Não tem negociação É uma nice senhora de engenho Não tem negociação na escravidão Sem negociação Sem Quer dizer, se bem que todos os senhores de engenho era nice Nossa, gente Eu não sei É bom para mim Não, não era um ludo Minha família e para a pessoa que não precisará se expor todos os dias enquanto ainda estamos em business É bom para a minha família e é bom para você Que não vai ter que se expor a covid Provavelmente é por causa da pandemia Essa vaga deve ser durante a pandemia Tá? Obrigado, Ian Negociar com o escravista é a ti É isso Meu Meu amigo Tu se f... Vem para minha casa Que dane-se a sua família Não sei o que você tem para fazer É isso Ninguém vai se expor Vamos lá Mas você precisa ver a minha família Não se candidate Meu Deus Caralho Caralho Mas eu preciso ver a minha família Olha esse frame, cara Olha esse frame, cara Olha a reação dos dois, velho É desconforto físico, velho É desconforto físico, velho Mas eu preciso ver a minha família Não se candidate à minha plantation Não tem espaço na minha plantation pra gente que tem família Não, não, não Amigo, eu tô preocupado com essa mulher Mas eu preciso sair para ver fulano Não se candidate Mas eu tenho aula todos os dias Não se candidate Mas eu tenho uma vida Não se candidate Você tem que viver a minha vida E fazer tudo o que eu preciso É simples, difícil Desde ano passado Estou buscando alguém para essa vaga E já estou de saco cheio Olha o grau do descolamento da realidade Estou de saco cheio De não encontrar um escravo Por que? Por que as pessoas não querem ser escravizadas mais? Que absurdo Ai, que difícil Poder contratar alguém E as pessoas não conseguem, sabe Trabalhar a minha vida Que droga Maldita lei Áurea Ai, gente Saudade José Finaz Guilhotin De tudo aquilo que não vivemos, né Robespierre Chete Matou foi o quê? Foi pouco, né Parece que existe crise no país Pois ninguém quer trabalhar de verdade A culpa da crise é de quem? É de quem não quer ser escravizado Tá? A culpa da crise é de quem não quer ser escravizado Ai, nossa, que irritante A Amanda botou um R.E. Ai, ela me irritou muito O R.E. se incomoda Nossa, me irritou muito Tudo que ela está falando está me irritando Mas continua Eu vou ter que ofender essa mulher Quando chegar o momento Sim A gente ofende junto A gente grava um vídeo pra isso Sério, gente Eu estou oferecendo trabalho Adorei a edição, cara Rafa, me põe pegando fogo As vezes também Você nunca me pôs pegando fogo, Rafael Eu quero chegar na parte da remuneração Eu estou tentando não ler pra não ter spoilers Mas eu estou empolgado pra parte da remuneração Eu estou oferecendo trabalho Não moleza Quer moleza? Vai me indicar auxílio pro governo Pro... Ah não, velho Ah não, cara Ah, ah não, cara Ah não, mano Ô bicho Ô bicho Eu estou querendo falar muitas coisas Mas eu sei que o departamento jurídico Está mandando mensagem Sabe Provavelmente vai ganhar mais Pelo que ela está oferecendo Eu acho Nossa Estou deduzindo Estou deduzindo As pessoas ficam surpresas com meus termos Como se fossem um absurdo As pessoas ficam surpresas com o meu termo Como se fosse um absurdo Meu bisavô barão von escravismos Conseguia Eu vou respirar Para manter o meu réu primário Vou manter o meu réu primário aqui Tá Como se fossem Escravidão Ela está propondo escravidão E as pessoas agem como se fosse um absurdo Ninguém mais hoje em dia Quer cárcere privado Nossa, é a pessoa mais Como é que é o nome? Sem conciosidade Ela não tem noção interna É que eu tenho uma teoria muito simples De que se várias pessoas falam um negócio para você Que parece que várias pessoas acharam absurdo Se várias pessoas falam um negócio Está na hora de você ponderar Que você está fazendo uma merda aí na sua vida Pegue sua orbe, jovem Pegue sua orbe Pondere Tá Pondere Pegue sua orbe, cara Pegue sua orbe Pondere na sua orbe Se todo mundo faz uma cara brutal de nojo E chama a polícia E chama a cruz vermelha Quando eu começo a falar minhas merda Se pá Eu estou falando merda Talvez as milhares de pessoas que acharam um absurdo Estejam certas Talvez Ou né Será que não? Pela descrição aqui me parece que sim Mas vamos lá Eu só estou tentando proteger a minha família Dessa maldição de vírus Por que que você não fica em casa Junto com a sua família E vocês, núcleo familiar Fazem Coletivamente o trabalho E de quebra Proteger quem trabalha comigo também Proteger a pessoa Do não cárcere privado Ela pensa na pessoa Ela quer proteger tanta pessoa Que ela não quer que a pessoa tenha uma vida Ela quer que a pessoa faça mais nada Entendeu? É isso A proteção Gente Ela tem filho ou filha Sei lá Até agora acho que não É que eu estou com pena A secretária do lar Terá um quarto só dela Com banheiro Alimentação Itens de higiene básicos E TC Etc Fica tranquilo Você vai ter um muquifo Sem luz Com um chuveiro de 1350 Que não funciona direito E itens de higiene Básico Conhecido popularmente como sabão de coco Tá É shampoo É sabão Se você deixar tempo bastante no sol É pasta de dente Tem lugar por aí que cobra uma fortuna no Airbnb Por isso Tem lugar por aí que cobra uma fortuna no Airbnb Por isso Gente Alguém me faz um favor Entra no Airbnb E acha um que aluga Pra você se tornar escravo de alguém Porque eu acho que o saco O site De BDSM Pesadíssimo Deve ser na Deep Web E não no Airbnb Aonde você vira e fala assim Eu como mestre Preciso de um escravo Pra lamber meu rabo E o chão E limpar a privada com a língua Tá Porque isso aqui é É fetiche pesado Isso aqui saiu BDSM tem termos muito mais equilibrados Não é mesmo assim A parafilia Sadística Maluca Tá Aqui no mesmo bairro Amigo não é possível Que ela tá falando desse negócio É que tipo assim É inacreditável Tipo ela tá agindo Como se fosse um benefício Já Já É que assim ó Uma coisa que eu aprendi em 2022 É que existem pessoas Especiais do mundo Não é ela né Não Ela é uma Ela é especial Ela só não é especial Por um motivo que ela acha que é especial Entendeu? Ah entendi Ela é especial naquele motivo pelo qual Gobineau Lothrop Stoddart Goebbels Klaus Barbie Se considerava especiais Sabe? Aquele É aquele mesmo Ela se acha tão especial que ela chega a ser especial Entendi Sabe quando tu fala um absurdo e eu fico assim É isso aí mesmo Realmente É tipo essa pessoa Entendeu? A gente trata ela assim Ó você me Pô para com essa senhora aqui Você só pode estar de sacanagem Entendeu? Ah a gente vai ter um problema aqui Vamos lá Sobre pagamento 1280 Mens 1280 Reais Caralho Eu li a próxima frase Tais Necessário Meio Necessário Meio Necessário Necessário Meio 1280 reais Para ser escravo Calma aí Calma aí Eu quero ver quem que falou isso Esse cara ganhou Ganhou o chat Gente para de mandar mensagem Eu tenho que achar O O O Meio Meu escravo individual Van Falker Parabéns Você é o vencedor do chat de hoje Velho Volta a cada 15 dias Saída extra Trabalho permitidas Sob consulta Gente Gente Senhora Senhora Eu tô morrendo Senhora Eu preciso ir no hospital Hoje tem recepção ao embaixador Vamos deixar o hospital Pra amanhã Vamos deixar o hospital Pra amanhã A vaga Provavelmente Tá sendo Oferecida Na Galha Merovinja Em 987 Tá Quem tá Oferecendo Essa vaga É Pepino O Calvo Bicho Cara A pessoa escreve Isso A pessoa Publica Isso Tá A fusão de Pepino Breve Com Carlos do Calvo Obrigado É exatamente isso Pepino Calvo Criei um novo cara Na Galha Merovinja Porque sim Tanto é que tá difícil Você conseguir Porque é impossível Só reclamando do que Tudo bem Mas tá reclamando do que Filha Sem requisito de idade De preferência solteira E sem filhos Pelos Se não tiver filho E não tiver família Ninguém liga pra polícia Reclamando No terceiro mês Que ela sumiu Né Isso aqui Isso aqui cara É denúncia Pro Ministério Público Tá ligado Como que você age Em relação A vaga dessa Você denuncia Ela pro Ministério Público Motivos dito assim Enfim Seu currículo Por Inbox Por que que todo mundo Coloca Inbox Com B maiúsculo Não sei É a segunda vez já Me irritou Me incomodou um pouquinho Porque eles fizeram Toffel Porque eles fizeram Yowls Porque eles fazem Cambridge Eu não consigo não olhar o B É a mulher da casa abandonada É isso Ei Kikizão Tudo bom com você meu amor? Tá precisando de alguma coisa? É Pergunta Pergunta É Você vai ter um livro hoje? Não sei filho Eu não sei se vai ter Porque o Gustavo Não tava podendo Eu vou olhar aqui Eu vou terminar daqui a pouquinho Aí eu olho E se tiver eu te falo Tá bom? Ok Vem cá Vem cá Dá o Epojo Uma vez por semana A gente joga o futebolzinho O que é o futebolzinho? É um Winning Eleven Que a gente joga com os amigos A gente tem um amigo Que tem um Playstation 4 Aí vai todo mundo Pra casa de um segundo amigo Ele leva E eu levo O meu amigo Né? E aí eu e o Eric Batemos um videojogos Tá? Então nós estamos Pra confirmar Se vai rolar O futebolzinho hoje Né? E enrolando O futebolzinho Eu e o menino Eric Vamos jogar O Eric melhorou muito Né filho? Tá treinando Tá mandando super bem Já é melhor com o varal E já é melhor com o raspado Não é isso? Que você pelo menos sabe tocar Né? O raspado é imune A toques Né? E o varal faz muito gols Porém todos eles contra Né? O pai trabalha com verdade Tá? É então eu sou melhor O futebol do varal É imune a tocar Mesmo eu perdi dele E o varal é imune a tocar Não O raspado é mais imune a tocar Do que o varal Tadinho do varal É tipo o raspado É imune a tocar E o varal Faz muito gol Faz ele Faz os gols Todo contra Exatamente É Todo contra Exatamente isso É Jovens Deixa eu olhar aqui O futebolzinho Cara Tá Deixa eu ver aqui Eu vou pra aqui Vai ter futebolzinho sim, Eric Vai ter futebolzinho sim Tá Sim Então Eu vou ter minha revanche No raspado Vai lá Pra mim por favor Eu vou ter minha revanche Avisa pra sua mãe Que vai ter o futebolzinho A gente vai né Tá Eu vou fazer mais uma vaga Aqui no vídeo E aí a gente vai Que aí eu tenho que ajudar Com o seu irmão A gente vai vindo Vai tomando banho por favor Meu amor Tá Toma seu banho pra adiantar Viu Dá tchau pessoal aí Vamos voltar jovens Enviei seu currículo por inbox E me conte um pouco sobre você Deixe seu contato Que eu retornarei Marcando uma entrevista por vídeo Se tudo der certo Marcamos o encontro presencial E depois Seguindo tudo bem E depois Seguindo tudo bem A sua vida acabou E depois Seguindo tudo bem Você vira um podcast De crimes reais Daqui a 40 anos E depois Seguindo tudo bem A sua história Será contada Pelo fantástico Em 2050 A contratação Desculpem o desabafo Mas estou cansada De gente folgada Que quer tudo na mão É isso cara É isso cara Meu Deus Meu Deus É esse o frame Tá É esse o frame Meu amigo Ai ela tá cansada Dela mesma Querida Isso aqui é a prova De que você quer tudo na mão Tem uma parte No meu cérebro Que diz Tudo bem querer Essas coisas Mas aí Paga o valor justo As horas extras E tal Não paga muito É que pra mim Você escrever do jeito Que ela escreveu Mas eu preciso ver minha família Não os candidatos Tipo assim Isso aqui já Gente foge disso Se essa mulher pagasse bem Você não Fuja Do convite à escravidão Fuja Do convite à escravidão Eu não sei Amigo Olha a descrição Mas eu preciso sair pra ver 20 mil reais 20 mil reais Amigo Eu não ia deixar a GMA Família por 20 mil reais Não Entendeu Mas é que soube consulta Caralho Caralho Velho Caralho Cara Olha o ódio Do GMA Cara Não precisa falar que não Entendeu Que você não vai ver a sua família Mas a minha mãe tá morrendo O problema é seu 30 mil reais Amigo Não 100 mil reais Aí a gente já Já vamos cogitando Entendeu Aí a gente já cogitou Brincadeira Não Mas é que gente Bizarro Que isso Cadê as secretárias do lar Que honram Sua profissão Honram A sua profissão O que essa senhora quer É Sangue E honra Tá Entendedores entenderão E a casa que serve Essa mulher saiu de Game of Thrones Ela saiu do século XVIII Talvez XII Cadê as funcionárias domésticas de verdade? Por onde andam as empregadas? Que como a poeta cantou Cumpriam o seu serviço mesmo no fim do mundo Velho Velho Cara Né É O nosso engenho Se localiza na capitania hereditária de Quem cantou isso? Levanta Me serve um café Que o mundo acabou E ela ainda bota assim Pareço uma megera Mas sou um amor de pessoa Bicho Eu não sei o que dizer Apenas sentir Eu não sei o que dizer Apenas sentir Pareço uma megera Mas também sou uma megera escravagista Cara Que porra foi essa Velho Meu Meu amigo Eu prometi alface Eu prometi alface Eu não cumpri Eu não cumpri Quem tem que pedir desculpa sou eu, né? Eu não cumpri Né? Caralho Eu tenho todas as características O poeta é Michel Temer É isso Disse o poeta Qual poeta? Michel Temer Obrigado Excelente comentário Minhas Minha terra Tem calheiros Onde cantam Os jucás Das aves Que aqui gorjeiam A mais bonita É satanás Michel Temer Poeta Eu falo como uma Eu exploro pessoas Mas eu juro Eu sou uma pessoa incrível Nossa senhora Vaga arrombada Anota 10 Essa é 10 10 10 de 10 Parabéns E assim Será que ela achou? Eu fico muito preocupado se ela achou Espero que ela Ninguém tenha ido Porque realmente isso me preocupa demais Nossa senhora Que que é isso, cara? Se alguém foi A gente tem que denunciar Pra corte interamericana De direitos Em San José Cara Sabe Eu tinha falado Que a denúncia era pro Ministério Público do Trabalho Não é não Tem que denunciar Pra AIA Tem que denunciar Pro ET Bilu Tem que denunciar Pro Chupacu De Goianinha Cristo Volta E salva Essa pessoa Cara Essa é a última Porque eu tenho que levar o menino No futebolzinho Próxima vaga irritante Fala mais uma vez Não, não é possível Próxima vaga irritante Amigo Eu não vou falar de novo Vai Não vou falar não Pode falar amigo Vai Bom dia Para Cara Eu tenho a impressão Que trigar o Jean-Luc É muito fácil Que o Luba Tá se divertindo Mais do que devia Com isso Tá Essa é a minha impressão Aqui cara Você está sendo Um amigo abusivo Não seja Sabe Sabe quando você sabe Que trigar teu brother É fácil E você fala assim Vou espevinhar o fulano É isso cara É isso Não faça isso Aqui eu estou falando como pai Menas Seja menas Respeita teu amigo Dá um abraço nele E pede desculpa Que saco Vai Cadê os colapses de verdade Cadê as pessoas Que só falam As coisas que eu não peço Bom dia a todos Preciso de moças Para trabalho noturno Ótimos ganhos E comixões Comixões Preciso de moças Para trabalho noturno Meu amigo Esse é o tipo de vaga Que começa Em preciso de moças Para trabalhos noturnos E termina Com a Interpol Te tirando De um porão No interior Da Espanha Tá Tu tá metida Com droga Morena Esse é o fim Dessa vaga Tá Esse é o fim Dessa vaga Tá Estamos notando Que vai ter Ótimas Comissões Envolvidas Nessa vaga Essa vaga Vai terminar Com a prisão Na Romênia Escreve assim Não Não Ah tá E comissões Também Do moradia E não cobro Nenhum tipo de taxa Pela moradia Nem água e luz Ambiente Limpo Contendo Chave Para Ambiente Limpo Contendo Chave Você tem uma coisa Meu amigo Que normalmente Você não anuncia A não ser Quando você Está anunciando Um Cativeiro De Escravismo Branco De prostituição De tráfego De escravas Brancas Tá Esse é o nome Técnico Da tipificação Penal Tá Isso aqui Meu irmão É Vaga Pra exploração Sexual Isso é vaga Pra tráfico Humano Tá Tem chave Do lugar O lugar Fica Na Itália Mas tem chave O passaporte Fica com a gente A gente arruma o visto Fica tranquilo Nós vamos fingir Que você está indo estudar Ah tá Pessoa sair e entrar Se alguém se interessar Pode me chamar Desde já Agradeço Eu não entendi nada Ainda bem que pode ter a chave E ir e vir Quase Gente Tem chave A chave Fica do lado de fora Da porta A porta A porta É aberta Pelo leão De chacra Pelo menos Duas vezes Por semana Adicional Pra vídeo De snuff Tá É isso É disso aqui Sem cárcere privado O comentário é muito bom Gente Mas ele achou Que isso aqui era uma Ó a vantagem Tu pode sair Ó Aqui tu não fica preso não Sem poder Se movimentar Você vai estar ganhando Começões Moças pra trabalho noturno Ô bicho É isso Tem uma webcam ligada O tempo inteiro Rodando um torre No fundo É isso Muitos chamam o lugar De o albergue Sabe Eu sempre fico chocado Quando as pessoas Oferecem Coisas básicas Como se fossem Uma coisa incrível Você pode beber água Tipo assim Ah jura Tipo pessoas Num relacionamento Que falam assim Ah ele até me elogia Tá ligado Você já não ouviu isso Já Tipo como se fosse Um a mais Ele até me responde Ele bate pouco Né Mano é É assustador É aquela coisa né A gente esperava Que as vagas Seriam arrombadas Mas puta que pariu Nossas expectativas Já eram baixas Mas Porra Merda Isso não é uma curadoria Isso é uma curradoria Tá Nós somos currados Pelas vagas No dia Eu só não entendi O que você ia fazer Mas assim O que ela ia fazer ali Amigo Moças para trabalho noturno Me conta Me conta Eu não sei Ah Agora nós pegamos Em Ansterdã A luz RGB ali Quebrou né O azul e o verde Tá Me cheira É uma coisa Não muito boa Entendi Uhum Atenção Trabalho noturno Velho Trabalho noturno Cara Vai se fuder Velho Jovens Eles vão continuar Mas nós infelizmente não Vídeo foi divertidíssimo Apesar de doído Né Ao Gimo Gimace Talvez tenhamos uma parte 2 O vídeo foi muito bom Talvez tenhamos uma parte 2 Como vocês viram Eu tenho Obrigações importantíssimas Que é levar meu menino Para jogar Videojogos Tá Nós já trabalhamos muito hoje Podemos jogar videojogos Acho justo Meus amores Tio ama cês tudo na boca Cês são demais Fiquem na paz Do Cristo Javé Vergôntia do tronco da vídeo Tá Depois a gente volta Beijo no seu coração Paz entre nós Garros senhores Venceremos E tchau tchau Olá jovens Mais um dia Mais um vídeo do canal E que dia é hoje? Pode ser terça Pode ser quinta Pode ser sábado E pode ser um dia qualquer Pode ser octofeira Não sabemos O que sabemos É que isso é um canal De Youtube Então o que você faz? Você liga o sininho E já fica curtido tudo Já fica preparado Para os próximos vídeos E esse canal É o fruto do Trisal Proibido De quem? Eu João Minhas redes na tela Seu Rafael Corrêa Melhor editor de vídeos do Brasil Redes de Menino Rafa Pela tela inteira E Dona Nune Melhor capista Melhor artista gráfica Melhor Tuto Redes de Dona Nune Então o tio sorteia 70 livros por mês Você quer concorrer Seja sócio Aqui Entre no clube de canais E concorra Ao seu livro Alternativamente Você pode mandar Acima de 5 reais No Pix Tá aqui O endereço do Pix Paranparanparanparan Terminou Mas não terminou Não terminou Sabe por quê? Porque tem Paraíso dos cupões Tem cupom Para um caralho O tio tá cheio de cupom Vamos lá Assim disse João Cupom Nas Ciências Revolucionárias Se você quiser entrar O link tá aparecendo aí Mas você fala João, você tem cupom Na Boitempo? Tenho Assim disse o João 20% de cupom Na Boitempo João, tem cupom Na Revolustor? Tem Assim disse o João 20% A partir de 2 Postereses Você ganha 20% Mas João, eu queria comprar Um livro do Lavra Palavra Tem também Assim disse o João 15%, 15% Nos livros do Lava Palavra Mas João, eu queria um livro Do Ruptura Editorial Mas tem Fica tranquilo Assim disse o João Só assim disse o João Você ganha 15% lá Ah, mas eu queria fazer Um curso da classe esquerda Fica tranquilo Também temos um cupom Na classe esquerda É assim disse o João Tudo junto 15% Mas João, eu queria Na verdade Um livro da autonomia literária Eu tenho um cupom De 20 reais Na autonomia literária Hashtag Assim disse o João Mas João não é o bastante Eu preciso de mais cupons Eu preciso de um cupom Para eu aprender Mandarim Então fala Xê Xê Volta com outro vídeo Assina o canal Liga o sininho Curte Comenta Printa um QR Code Tatua na testa Faz o que você quiser Beijo No teu coração E tchau, tchau O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada uma Das sociedades Aonde Que Tchau Tchau